Foi Dom João VI que transportou para o Brasil o maior acervo cultural da América Latina, a Biblioteca Nacional. E Machado de Assis, o maior escritor da patria, quando transcorre o 60º aniversário de sua morte, é evocado com uma exposição de suas obras e documentos que acompanham. Intelectuais e autoridades foram homenagear o velho Machado que além de Quincas Borba e Brás Cubas, é justamente celebrado como o maior e mais fino espírito literário que o Brasil produziu até hoje.